Oi, Lulitos! Aqui é a Harriet! E aqui é a Rainbow Dash! Novo a gente no canal do Lulio e Harriet! E hoje nós estamos aqui de volta no Roblox no óbito Divertidamente 2! Isso mesmo, galera! Olha aqui, a gente tá na mente da Riley! Peraí, Rainbow, querida! Tem uma fãzinha aqui! É a Moon! Um beijo para a Moon! Ah, que fofa! Um beijo, Moon! Ai, querida, sim! A mente da Riley mesmo! Olha aqui todas as memórias dela! Tem a inveja aqui! Ai, que bonitinha! Tenho vergonha, tristeza... Ah, nojinho! Ai, amo nojinho! Alegria, o medo, raiva, quem mais? Ai, tem a Tédio também! Ansiedade! Aqui a alegria de novo! Ai, gente, tem todo mundo aqui! É claro que tem todo mundo, né, Harriet? Todas as emoções estão aqui! Olha aqui a visão da mente dela! Ah, será que tem os quartinhos deles aqui? É mesmo no filme 2 aparece, né? Ai, mas acho que não tem, meu irmão Dash! Ah, olha, tem armários coloridos! Bom, mas vamos começar o hobby logo! Ai, eu tô animada! Ai, tem até uma invejinha aqui! Que bonitinha! Ai, que fofa! Mas no filme ela é menor! É verdade que ela tá meio grande, bui! Vamos lá, então! Ai, eu lembro dessa cena no filme! Pera aí! Oxi, não tem problema pra você pisar no chão, não? Ou é na carta? Ah, tá! É na carta que morre! Que cena que é essa, o Robo Dash? É aquela cena que tem aqueles bonequinhos lá que ficam projetando as ideias da ansiedade na cabeça! Ai, é verdade! Ai, é porque não é igual, né? É, né, Harriet? Aqui é a versão Roblox! Ah, é mesmo! Querida do céu, como você vai atravessar isso daí? Ai, é invisível! Pera aí, mas como é invisível se tem a sombra lá embaixo? Hum, é de certo alguma magia aqui da ansiedade! Será que essa daqui é obra dela? Essas fases aqui? Querida, eu não faço ideia! Ela que apareceu ali no início, então deve ser ela! É, pode ser! Ai, a ansiedade é bem doida, né? Ai, eu não gosto dela, não! Eu não gostei dela, ela só fez bagunça no filme! Ai, verdade! Ela só bagunçou! Inclusive, Harriet, qual é o seu personagem favorito de Divertidamente? Ai, querida, você ainda tem dúvidas? É a Nojinho! Ela é a melhor personagem do desenho, sem sobra de dúvidas! Ai, caí! Ai, agora é a minha vez! Deixa eu passar isso daí! Como eu estava dizendo, a Nojinho é a minha preferida! Ela é muito estilosa! Ai, ela é enjoada mesmo! Parece você! O quê? Não, eu tô brincando! Tô brincando! A Nojinho é legal, mas a minha preferida é a Alegria! É óbvio que a Alegria é a Alegria é a mais divertida! É a Alegria é legal também, mas a Nojinho é a minha favorita sempre! E aí, Lulitos, qual é o personagem favorito de vocês? Escrevam aí nos comentários! Olha, querida, agora a gente tá no fundo das memórias da Riley, quando tem aquelas memórias acumuladas, sabe? Vamos procurar uma memória feliz aqui? Oxe, não dá pra andar nos corredores? Ai, aqui dá! Vamos procurar uma memória! Olha, uma memória de raiva aqui! Parece que ela ficou com raiva quando ela perdeu o horário do vídeo da Luli! Aqui, ó, uma de tristeza! Ela ficou triste porque tirou zero na prova! Ai, querida, nossa! Uma vez eu quase fiquei de recuperação, você acredita? Ah, então, é que assim, já me ocorreu várias vezes, algumas vezes eu acabei ficando de recuperação, é só minhas memórias tristes! Ai, é triste mesmo, ninguém gosta de ficar de recuperação! Uma Nojinha surgiu aqui, gente! Ai, que linda, Nojinha, eu sou sua fã! Aqui, acho que é o checkpoint mesmo! Então vai lá, Harold! Pizza? Ai, que nojo, gente! O que que tá passando pizza aqui? É igual, no filme, lembra aquela parte do rio que apareceu um monte de comida? É verdade, no filme acho que até apareceu um brócolis! Harold, não fala muito, vai que alguém ainda não assistiu! Ai, é verdade, mas isso não é spoiler brócolis? Vocês acham que brócolis é um spoiler? Depende, Harold, depende do contexto do brócolis! O que que é isso aqui, gente? Isso aqui é um paraquedas! Ai, eu vou pular! Ai, eu tenho medo! Ai, é o medo mesmo que usa isso daí no filme! Ai, é verdade! Ui, decepção! Ai, nem foi tão perigoso assim! Ai, eu lembro disso daqui! Rebel Dash, eu não lembro o nome, mas eu lembro! Hum, você não lembra o nome, mas você lembra! É, querida! O que que é isso? Ah, tá! Não pode subir com isso daqui! Ai, meu Deus, morri! Ah, passa pra cá! Meu Deus, eu acho que você esqueceu algum checkpoint! Ai, não é possível? Ou será que é uma fase só? Às vezes é uma fase só, querida! É, pode ser! Vamos continuar passando! Ai, que bom que não tem brócolis aqui! Sim, sim, querida! Ai, não gosto! Ai, muito nojinho mesmo! Ai, para com isso, querida! Para com isso! Ah, mas essa nojinha é super divertida! Olha, agora a próxima fase é a na ilha da imaginação! Ai, onde são reproduzidos os sonhos da Riley, não é? Ah, é isso mesmo, é isso mesmo! Gata, a minha ilha de imaginação tem um monte de coisa doida, você acredita? Eu acredito sim, querida! Eu até imagino! A minha ilha da imaginação só tem castelos e coisas chiques! Ah, entendi, entendi! Batata frita, gente! A conversa bem, ó! Cheio de batata frita! Acho que na mente da Riley é assim! É, querida, aqui é a mente da Riley! Tem que ser assim mesmo! É, mas é porque aparece no filme! É, então, querida, por isso que eu estou falando, né? É, tá, tudo bem, entendi! Oxe, mas por que tem mesas e cadeiras isso daqui? Eu não lembro não, Harold! Ah, nem eu! Olha, um amigo! Olha, cara... Gente, eu acho que ele está meio assustado! Eu acho que ele está com ansiedade! Será que o divertidamente tem divertidamente na cabeça dele? Ixi, começou! Mas é verdade, tipo, a alegria, a alegria também fica triste! A alegria, às vezes, sente raiva! Então, a alegria também tem divertidamente na cabeça dela! Você não concorda, Mulito? Comenta aí se vocês acham que o divertidamente também tem divertidamente! Agora você bugou a minha mente! É, mas faz sentido, não faz? Mais ou menos, mais ou menos! Ai, não, voltamos para as fases tenebrosas! Ai, eu acho que essas fases aqui são de ansiedade, porque elas são meio assustadoras! Ai, são assustadoras que me fazem arrepiar! Ai, que exagero! Não, é só o clima delas, né? Que é um clima sombrio! Ah, não, morri! Ai, não, deixa eu passar aí agora! Eu não uso essas fases, mas tudo bem, eu passo! Ai, morri de novo! Ai, Harold, você não está sabendo nada! Querido, nós temos que enfrentar a ansiedade! Não podemos deixar ela dominar a mente, não! É verdade, é verdade, não podemos deixar ela dominar a mente da Riley, isso é muito ruim! Ai, será que está passando logo essa fase? Será que eles vão aparecer no final? Eu não sei, podia! Eu queria muito ver a minha best nojinha! Ah, já está achando que é amiga dela! Querida, se ela existisse na vida real, quer dizer, na minha cabeça ela existe, né? Ah lá, ah lá, está vendo? Depois fala de mim! Não, querida, mas não é! Elas são as nossas emoções na minha cabeça! Eu tenho uma nojinha na minha cabeça! A minha nojinha é super estilosa, ela tem cabelo roxo! Ué, Harold, mas a nojinha é verde! Não, mas a minha nojinha tem cabelo roxo! Ela é toda verde, só o cabelo que é roxo! Ai, gente, a Harold tem umas ideias meio esquisitas, não reparem! Olha, mudamos de fase! Ah, estamos na mente do pai! O quê? Como viemos parar daqui? Mas é verdade, parece mesmo! Ah, falando na mente do pai, no filme os divertidos da mente dele tem até bigode! Por que a minha nojinha não pode ter cabelo roxo? Ah não, Harold, eu não vou nem discutir! Ah, então quer saber? A minha alegria tem cabelo colorido! Tudo bem, querida, é a sua alegria! É a alegria da Ramonete! A alegria da Harold tem cachos roxos muito lindos! Misericórdia, mas a Harold viaja, hein? Sua ilha da imaginação é muito fértil, Harold! Ah, mas tem que ser emoções fúnicas! Não pode ser igual a da Riley! É, faz sentido, faz sentido! Vamos lá, então voltamos pra essas fases assustadoras de novo! Mas eu acho que eu tô conseguindo passar! É, estamos conseguindo, querida! Lembre-se da próxima vez sou eu que vou jogar! Ah, aí! Você esbarrou de propósito em mim! Querida, não comece que eu vou começar a ficar com raiva! O raiva da minha cabeça vai começar a pegar fogo! Ah, começar a pegar fogo! O fogo é roxo também? Querida, pare de gracinha! Ai, meu Deus! Dos céus, nossos best! Olha lá, minha amiga! Gente, a nojinho! Querida, o que foi? Não acredito, querida! O que ela tá te falando, Harriet? É porque a galera ainda não deixou o like fechando, amigos! Deixem o like aí pra mim! Deixem o like fugir verditamente pra gente ajudar eles a fugirem! Isso mesmo! Ah, eles estão presos no pote, igual aquela cena do filme! Sim, querida, que tudo é igual! Olha a tristeza como ele está triste! Até o Mendo tá triste! Não, o Mendo não tá triste, ele tá com medo! O Raiva tá com raiva! Mas a Alegria não tá feliz! É, tudo bem, Harriet! Vamos continuar pra gente escapar! Minha ansiedade deve estar tomando controle! É, Harriet! Ai, não! Aqui é aquela frase que não dá pra gente saber qual que é o certo! É, a gente tem que ir tentando, querida! Ah, inclusive eu que tô jogando! Dá licença! Ó! Ah, acertei! E agora, querida Dash? Nossa, se eu fosse você, eu ia naquele ali! Mas e se o jogo tá querendo me fazer pensar que é aquele e na verdade foi esse da frente? Ah, Harriet, então você decide aí! Eu vou no da frente! Ah! Perdeu, eu avisei! Não, querida, mas eu pensei! Além, o jogo nunca pensaria nisso! É, então agora você pode ir na outra! Na outra? É, tudo bem, eu vou na outra! Não, ai, não! Eu não acredito! Ai, o jogo tá querendo te enganar mesmo, Harriet! Ai, não, agora eu consigo! Ai, pera! Ai, Harriet, acho que você não tá com nada! Ai, a ansiedade chegou! Socorro! Não, Harriet, relaxa! É só uma pessoa! É a ansiedade, querida! Ela quer me trollar! Não, 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 querida! Foge daqui! Eu nem vou chegar perto dela! Harriet, eu sou um player com a roupa da ansiedade! Gente do céu, que medo! Foi ela que prendeu eles ali! Foi ela, foi eu! Ei, o que você tá pulando? Será que ela quer me mostrar o caminho? Mas eu não posso confiar na ansiedade! A gente não pode confiar na ansiedade, porque ela é uma falsa! Harriet, não sei o Tere! A ansiedade tá dando um oi pra Lully! Não acredito! Ai, tudo bem, eu vou responder! Eu sou educada! Oiê! Harriet, então anda louco, senão eu vou pegar isso daí! Ai, calma! Agora é aqui, né? Ah, isso! Só vou apiar aqui a menina, que é sucesso! Ai, checkpoint! Vamos continuar! Opa, ela morreu, tadinha! Amara que eu não morra! Ai, ufa! Ai, gente, eu tô ficando tenso, tô com medo de pisar nesses lasers! Eu não gosto de fase de laser! É muito chato! Então faça logo, eu não reclamo! Tá parecendo nojinho! Ai, desculpa, gente, desculpa! Olha, a menina aqui tá pulando! Ai, eu acho que ela quer me ajudar! Eu vou seguir ela! Ai, menina, você me derrubou! Foi sem querer, agora passou pra mim! Ai, Ravel, para de gracinha! Não é você ficar aí rindo! É lógico, Harriet, eu quero jogar! E eu acho que a gente tá quase conseguindo fugir da ansiedade por completo! Ah, morri! Ai, deixa que eu passo aqui, querida! Deixa que eu dou o grego final! Ai, muito bem! Ai, falta essa fase aqui ainda! Isso, pula! E? Será que a gente chegou? Nós chegamos? Ai, enfrentamos! Lulitos conseguimos vencer a ansiedade! Ai, muito bem, Harriet! Aê, baixa aqui, gata! Muito bem! Então, bora pros beijos! E os beijos de hoje vão para... Ana Carol! Para a Heloísa! Para a Sara e Miriam! Para a Luísa Dantas! Para ela e a Luciana! E para a Virgínia e Sofia! Beijos! E um beijo para todos vocês! Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, meus queridos!